E aí E aí Tão foco Mariana E aí E aí E aí Estamos pronto Com vocês CCM Casa de Papoela Rua do Atoralho Número 6 Telefone 249 5422 Na décima pinta alavagem Do ao do governo Vai lá Manda abraço Tchau 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 Amém. 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 E chora, quem te vai faltar de mim